Boa noite, tudo bem? Meu nome é Leonardo e eu vou apresentar o meu trabalho de iniciação científica A aprendizagem profunda por reforço para tarefas de manipulação em robôs industriais. A manipulação robótica é a capacidade de realizar mudanças físicas no mundo através de um robô, como por exemplo mover objetos, unir objetos para montagem, colagem, soldagem, entre outros. Nesse cenário, um dos desafios da manipulação é o realimento da peça ou ferramenta que o robô está manuseando. Quando essa se encontra fora da angulação desejada para a tarefa. Diversos trabalhos clássicos na área propõem a utilização de técnicas de repreensão. Consistem em soltar o objeto e realizar uma nova apreensão. Já outros trabalhos sugerem a realização dessa tarefa com o objeto ainda na garra. Essa é a abordagem do nosso projeto. O nome dessa técnica de realinhamento com o objeto ainda na garra é pivotiamento. Para a realização desse trabalho, foi construído um modelo de simulação em Mojoco, que é um simulador de física. O algoritmo de aprendizado por reforço foi o Proximo Poly-Otimization. Esse algoritmo foi criado por funcionários da empresa OpenAI, que vem trazendo avanços bem relevantes no cenário de reinforcement learning. Para a checagem do desempenho, foram comparados dois modelos, um com o controlador de torque e outro com o controlador de posição. O tipo de controlador mais utilizado em robôs industriais é o de posição, e é ele que queremos validar. Agora, indo aos resultados, a figura 2 mostra a curva de recompensa média em função do número de episódios treinados. O aprendizado por torque, já reportado na literatura, apresenta uma maior necessidade de treinamento para a convergência. Isso valida o modelo controlado por posição. Para testar o modelo treinado, foram realizados testes para que a ferramenta atingisse ângulos inteiros entre mais ou menos 30 graus. Para cada ângulo, 10 testes foram feitos e uma média do erro entre o ângulo desejado e o ângulo obtido foi tomada. Ao lado, temos o plot da distribuição de erros do sistema. A região em verde é regida pela equação abaixo e, quando os erros estão dentro dela, eles estão em um intervalo aceitável de erro. Na equação, θ-target representa o ângulo desejado e Δθ representa o máximo erro aceitável para a angulação em questão. Esse trabalho propôs a extensão de aprendizagem por reforço profundo para tarefas de manipulação com robôs industriais em ambientes simulados. O próximo passo consiste em reproduzir as informações em um ambiente experimental em um robô manipulador KUKA KR16.